Com samba no pé e muita disposição, os foliões curtiram o Carnaval de Vitória no último fim de semana esbanjando alegria. Além das fantasias e adereços, capas e guarda-chuvas foram itens indispensáveis para quem curtiu a folia no sambão do povo. Nas arquibancadas ou nos camarotes, nem mesmo a chuva atrapalhou a animação do público, que acompanhou o desfile das escolas dos grupos A e B com os sambas em redo na ponta da língua. Só alegria! Estão todas lindas! E em que nível você acha que está o Carnaval de Vitória? Mil vezes melhor! Já teve bem baixinho, agora está assim maravilhoso! E curtir o Carnaval aqui na arquibancada é melhor do que lá no camarote? Com certeza! Gasto menos, me divirto mais e assim, alegria total! Já tem uns quatro anos que nós estamos comparecendo no Carnaval e cada ano está crescendo mais e é uma satisfação estar presente aqui todo ano. O Carnaval de Vitória tem atraído cada vez mais um número maior de pessoas de diferentes lugares e idades. Mas quem não conseguiu um espaço para curtir o Carnaval aqui na arquibancada ou lá nos camarotes, encontrou formas criativas de aproveitar a festa. Muita gente trouxe a cadeira de praia e aproveitou para curtir a entrada das agremiações no início da avenida. Teve gente que aproveitou a varanda para ter uma vista privilegiada. Outras pessoas acompanharam os preparativos das escolas ainda na área da concentração. Como é que é ver o Carnaval desse pontinho aqui que você está agora? Menina é sensacional. Isso aí não tem nem como falar não, mas é bom. Carnaval de Vitória é o melhor que tem. Seu ângulo aqui de divisão então está bom? Está bom, para mim está bom. Mesmo sem camarote, mesmo sem nada, dá uma voltinha, está bom. Geralmente eu vou para a arquibancada, mas arquibancada está muito difícil. Agora com esse compra, compra de ingressos aí, eu frequentei muito mesa de pista. Hoje em dia não dá mais, porque a concorrência, a internet, quando você vai chegar a comprar, todo mundo já comprou, já tomaram tudo. Os cambistas estão vendendo ingressos aí, você encontra ele fora e não dá para comprar ingressos para entrar para a arquibancada. O ano passado você viu aqui de fora? Como é que foi? Dá para ver direitinho? Dá para curtir o Carnaval também? Dá muito bem, a gente fica à vontade. Só não pega a parte ali da bateria, mas o resto todo a gente pega, toda a escola. Apesar de reclamações quanto à venda de ingressos, muitos foliões também elogiaram o brilho e o crescimento do Carnaval Capsaba, além da organização do evento. É a primeira vez que eu venho no Carnaval de Vitória. E o que você está achando da festa? Eu nunca fui em nenhum Carnaval de outro lugar, estou achando muito legal, muito animado, muito preparado, muito segurança, essas coisas, estou achando legal. O Carnaval de Vitória está maravilhoso, mudou muito. Inclusive eu estava observando os carros alegóricos, muito bem acabados, as pessoas que desfilam estão responsáveis, desfilando com cuidado. Antigamente eles vinham com garrafa de cachaça na mão, bebendo, tirando fotografia. Hoje tem regras que tem que ser obedecida. Então eu acho que o Carnaval de Vitória, realmente aqui começa o Carnaval do Brasil. Eu estou vendo que cada ano que está passando, o povo está abraçando mais, a galera está sentindo mais fervor, mais o calor de estar aqui presente. Estou vendo que está diferenciado, o público jovem está comparecendo bastante. Eu acho que está legal, está indo no caminho certo. O UFIS na TV fica por aqui. Para sugerir pautas e saber mais sobre a TV UFIS, acesse nossas redes sociais. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho